Um dos maiores vendedores de discos do Brasil Costumo dizer que essa dupla Talvez seja a mais autêntica dupla sertaneja do Brasil A mais querida hoje em todo o Brasil João Paulo e Daniel Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga, sobe Eu já conheço o seu jeito Nosso romano é sétimo Passando a canção E eu já sei Porque o que e como você é Com qual carícia for te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez eu quero mais Um pouco de ciúme sempre quero Mas no primeiro beijo já passou Eu quis e quero e sempre vou querer Rolar e descansar no seu apoio Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo E nada nesse mundo vale mais E como na primeira vez E como na primeira vez eu quero mais E como na primeira vez eu quero mais Eu já quero e sempre vou querer Rolar e descansar no teu amor Eu já caí, me deixei iludir Fiz tanta coisa errada e quase te perdi Hoje eu já não me dou, estou feliz assim E nada desse mundo faz mais do que você pra mim Eu já caí no mundo, me deixei iludir Fiz tanta coisa errada e quase te perdi Hoje eu já não me dou, estou feliz assim E nada desse mundo faz mais do que você pra mim